A imagem no rock é tudo, é o que complementa a música. Nada melhor que a MTV pra mostrar isso. A imagem é mostrada e muitas vezes tem mais importância que a música hoje em dia. Por exemplo, nós somos emo. Olha aí a topete, tá vendo a franjinha? A gente tá finalizando um projeto que é a turnê do R ao contrário e estamos partindo já pro próximo projeto que é o DVD, que é um registro ao vivo da banda. É um registro, esse momento mágico da banda que o Clemente e o Tio estão efetivados, bonitos. Afinal, nós fundamos a Pleb há 26 anos atrás e nada melhor do que comemorar esse aniversário jovem, né? Uma banda jovem, né? É, é, é. Raibã é um dos ícones do rock'n'roll, então se você não tiver um desses ícones com você, você não é um rock'n'roll de verdade. Todos os meus ídolos usavam Raibã, cara. Uma marca que atravessa fronteiras de arte, não só música, como design, música, cinema. E a Pleb e Hood é justamente isso, cara. A gente atravessa fronteiras além musical. Inclusive, uma das fotos mais clássicas da Pleb é uma foto que a gente tá de Raibã, em frente lá ao memorial JK. Da mesma maneira que Raibã consegue sempre se manter atual, sempre moderno, meio na crise da onda. Eu gosto de pensar que a Pleb é mais ou menos assim, né? A banda tá sempre olhando pra frente, sempre ali, assim, on the edge, né? Então eu acho que rola um certo paralelo, né? O mais importante, sem perder a identidade. A gente tá super feliz com essa iniciativa, junto com o CB Bar. Nove noites trazendo o melhor do rock nacional, rock independente. E isso vem super de encontro com a identidade da marca, o que é ser Raibã, o que é ser Never Hide. Pessoas de atitude, pessoas que não se escondem, pessoas que são o que são. Isso é ser Never Hide. As bandas são bárbaras, todas as noites estão lotadas. A gente tá super feliz, realmente. E com certeza, vem mais por aí. E com certeza, vem mais por aí.